E aí galera, Jay Carvalho aqui. Olha, aqui está a lista dos jogadores que o Anderson Barros trouxe para o Palmeiras durante o tempo que ele está como diretor de futebol. Lembrando que valeram a pena as contratações de Vina, Piqueires, Murilo, Lomba, Rony, Arthur e Rios até agora. O resto, ninguém valeu a pena. É isso aí. Dá uma olhada na lista e vê se você lembra de algum desses que já passaram pelo Palmeiras. E alguns que ainda estão no Palmeiras, que a gente não consegue ficar livre desses caras nem que a vaca tuça. É isso aí. Valeu. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço.